Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do Bob Esponja Batalha pela Fenda do Biquíni, no sonho do Bob Esponja, que também tem os sonhos de outros personagens. No vídeo anterior a gente fez aqui o sonho da Sandy, tá? Se você quer acompanhar esses vídeos, é só voltar aí os vídeos anteriores e assistir que tá muito legal. Vamos lá, minha gente, continuando aqui os sonhos. O próximo tem ali o do Lula Molusco. Cadê? Tá lá em cima, lá. Lula Molusco e também tem o do seu Sirigueijo, né? Aqui atrás eu já vi o que tinha lá, beleza? Então agora vamos pra esses saltos mortais aqui, que são bem difíceis de fazer, mas a gente vai conseguir, porque somos guerreiros! Calma aí! Agora, agora, agora tá certo. E agora, 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 agora... O garoto deu certo! Pronto! É um salto difícil, gente, é um salto de fé, né? É igual o do Assassin's Creed lá, salto de fé. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui atrás, tem só uma... Ah, não, isso aqui a gente já fez, ó. Eu usei isso aqui, ó, pra pegar a espátula de dourada, né? Espátula de... Nossa, o Sirigueijo... Lula Molusco, gente, Lula Molusco. Eu tô confundindo os nomes aqui, que o meu pensamento tá muito agitado hoje, né? Lula Molusco ali atrás, ó. Flutuando, parece um balão gigante, né? Vamos lá. Viajar para o sonho de Lula Molusco. Vamos ver como é que tá o sonho do Lula Molusco, né? Provavelmente ele tá sonhando com clarinetas. Pelo céus, rapaz! Tape os ouvidos! Seu Sirigueijo, o que faz do sonho do Lula Molusco? É uma péssima hora, rapaz. Ou é o que parece? Acha que consegue passar por essa partitura e pegar a espátula dourada no narigão do Lula Molusco? Não se preocupe, seu Sirigueijo. Não tem nota que eu não alcance. Boa sorte, rapaz. Quando chegar lá, tente acordar ele. Minha aspirina tá acabando. Certo. Então a gente vai ter que chegar lá no Lula Molusco. É tipo outra corrida, né? Eu acho que é mais uma corrida aqui. A gente fez uma corrida lá no sonho da Sandy. Vamos fazer mais uma corrida agora, né? Explodiu. Pronto. Beleza? Já tem aqui a... Nossa! Olha o quadro ali atrás do Lula Molusco, cara. Vambora, minha gente. Eu acho que é outra corrida. Ou não? Eu achei que era outra corrida, mas tudo bem. Não. Não é outra corrida, não, gente. Eu achei que isso aqui seria uma pista, né? É as notas da clarineta dele, né? Essa aqui faz um barulho estranho. Beleza? Calma, né? Muito bem. Opa! Dá uma segurada, dá uma segurada, dá uma segurada, dá uma segurada! Não, garoto! Minha nossa! Se perder aqui, gente, vai voltar tudo. Então tem que fazer tudo certinho. Acho que desse aqui já dá pra pular pra esse, né? Vamos até... Cortar caminhos aqui, né? Pra ser o mais rápido possível aqui. Oh! Quase que eu caí. Vamos lá! Deixando o like, meus amigos! Deixando o like nesses vídeos maneiros do Bob Sponja e do Raposa Verde também, né? Por favor, deixa o like aí no meu vídeo. Agora, agora, agora! Checkpoint! Aí, garoto! Ih, essa aqui as notas ficam vendo, ó. Fica vindo aqui, como se fosse uma esteira, né? Beleza! Mais um checkpoint! Acho que eu vou pular pra essa aqui. Pra essa aqui. Pra essa aqui. Pra essa aqui. E agora deu ruim. Nossa! Achei que ele não ia conseguir fazer esse pulo. Ai! Nossa! Dá medo, gente! Mais um checkpoint! Respira! Vamos lá! Eita! Calma lá! Ui! Esse aqui vai ser mais complicado. Vai, nota! Calma aí! Agora, agora, agora! Aí, garota! Nota! Oi, 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 oi! Nossa! Ainda bem que esse aqui é automático, cara. Por que eu tô achando que algum desses aqui vai desabar? Tá parecendo que algum desses vai desabar alguma hora. Ui! Ih, tem uma meia ali! Tem uma meia aqui, gente. Como é que eu pego essa meia? Hum... Bom, já estamos com o checkpoint aqui. Então, mesmo que eu acabe caindo, eu vou voltar... Eita, acabei de cair. Mesmo que eu acabe caindo, eu vou voltar aqui, né? Então, eu vou tentar pegar essa meia aí. Porque mesmo que eu caí, eu vou parar aqui. Então, não tem problema. Vamos lá. Aqui, ó. Ela vai voltar pra cá e agora. Minha chance. Tem que ir junto. Tem que ir junto. Pega, pega bem! Não, mas não pega o checkpoint, não! Pegou o checkpoint e voltou. Não era pra pegar o checkpoint, não, gente. Como ele pegou o checkpoint, vai voltar agora daqui. Ainda bem que eu já sei passar aqui essa parte, né? Ou pelo menos eu acho que eu sei. Beleza, obrigado. Sem problemas. Voltou lá. Tá vendo? Ó, tá vendo só? Voltou lá de baixo, gente. Não era pra ter pego o checkpoint. Era só a meia que eu queria, Bob. Já era. Vamos lá. Agora eu tenho que ficar esperando ele voltar pro lado de cá, ó. Quando ele volta pro lado de cá é quando fica mais perto de nós. É quando dá pra pular. Ok. 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 Foi. Obrigado. Ô. Beleza. Muito bem. Agora é só esperar. Calma aí, rapaz. Calma. Fica calmo. Você vai conseguir. E agora? Bora. Boa, raposa. Pronto. Checkpoint coletado. Coletado não, né? Checkpoint mais uma vez. Feito. Ih, essas aqui caem. Olha lá. Falei que uma hora ia cair isso aqui. Cara, só que tá uma muito longe da outra, gente. Tá dando até medo. Ui. Tá nois. Ui. Vai. Ah, rapaz. Que eu não fujo do desafio. Eu não fujo, não. Eu não fujo. Eu não fujo do desafio, minha gente. Eu não fujo do desafio. Vamos lá. Pode mandar aí. Pode mandar. Raposa verde não tem medo do desafio. Vambora. Agora deixa eu calcular aqui o que que vai precisar ser... Hum... Eu tô achando que essa aí vai cair. Vai cair mesmo. Não. Tchau. Não deu certo, gente. Aliás, tá cheio desse quadro dele aqui, ó. Tem vários quadros aqui do... Do Lolo Molusco, né? Vamos lá. Deixa eu pular aqui. Agora, agora, agora. Calma aí. Espera um pouquinho. Obrigado. Esse aqui não cai, pelo menos. Pelo menos, esse aqui não cai. Deixa ele ir de volta. Esse aqui é parado. Essa nota fica parada. E esse aqui é o que mais movimenta. E aqui tem alguma coisa, hein? Esse aqui tá solitário aqui no meio do... Eu acho que é só o dinheirinho ali. Eu não vou... Não, não vou me arriscar pelo dinheirinho, não. Não vou me arriscar só pelo dinheiro, não. Tá doido dessa vez? Não. Dessa vez, não. Esse aqui se movimenta. Mas ele não cai, né? Então tá. Calma aí. Agora. Beleza. Como ele não cai, então tá tudo bem. Agora. Dá medinho, gente. Dá medinho. Dá medinho. Beleza. Abriu aqui, já dá pra pegar. Só que parece que foi faltando alguma coisa ali, né? Pegamos. Espátula dourada aqui no nariz. O Lula Molusco. Será que tem mais alguma coisa aí, Lula Molusco? Com você? Uma meia do Patrick. Algo do tipo assim. Ainda bem que tem a caixinha aqui. Ela também funciona como um teletransporte. E como... Como é que é o nome, gente? É... Checkpoint. Checkpoint. Olha, eu quero observar bem. Pra ter certeza que eu não tô esquecendo nada aqui. Ali atrás tinha aquele negócio ali, mas era só um dinheirinho. Eu tava tentando ver se aqui dentro da flauta dele aqui, se tinha alguma coisa. Mas parece que não. Parece que é só isso mesmo. Aqui dá pra... Seria um... Uma cama elástica, né? Mas não tá funcionando. Eu acho que foi isso. Deixa eu falar aqui. Bom trabalho. Agora vamos levantar âncora e sair daqui. Certo. Muito bem, gente. Conseguimos. Sonho do Lula Molusco. Realizado aí, né? Realizado não, né? Caso a gente passou por dentro do sonho dele. Não sei nem como dizer isso. Vamos lá. Agora é o sonho do seu Sirigueijo. Vamos lá. Pra chegar lá, não é tão difícil, mas tem que prestar atenção, meu amigão. Gira! Ok. Olha lá. Tem um robô. Aqui tem que andar na ponta do pé. Como é que anda na ponta do pé? Calma aí. Aqui. Tchau. Tchau. Pronto. Conseguimos deter aquele robô. Ali tem apenas uma cuequinha. Tô tentando ver se tem alguma coisa aqui pra cima. Meia do Patrick, algo do tipo, mas... Parece que não. Aliás, aqui a gente pegou... Só tá faltando duas meias do Patrick, hein? Vamos lá, minha gente. Vamos lá. Vamos entrar aqui no sonho do seu Sirigueijo. Provavelmente ele tá sonhando com dinheiro, né? O Lomo Lusco. Isso é lindo. Lindamente ruim, quer dizer. Seu Sirigueijo está sonhando com um siri cascudo. Que surpresa. Nem aqui escapo do trabalho. Pico de lanche, melhor pegar meu boné e... Esquece o boné. Pega aquela espátula e nos tire daqui. É como um palito dourado brilhante, espetado num pão de... Não temos tempo pra parar isso. O Lomo Lusco só quer sair do trabalho. Ele não quer saber de trabalhar. O Bob's Foge tá super feliz que ele tá trabalhando, né? Ó, como eu falei, pilhas de dinheiro ali. E eu nem sabia, mas é porque ele sempre tá pensando em dinheiro, né? Vamos lá. E os cachorros tão malucos aqui, ó. Vocês estão prontos, crianças? Preparar? Vai! Eita, nois! Isso aqui, na verdade, é uma batalha. Eita, nois! Isso aqui é uma batalha, moleque. Não! Não, 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 não! Vai ter que ser muito rápido aqui. Vai, Bob! Vai, Bob! Temos que eliminar primeiro esse aqui que solta as graxas em mim, né? Depois de eliminar esse aí, a gente elimina o resto. Vamos atrás do outro. Aliás, as ma... Ih, não, esquece. Esquece isso aí. Esquece isso aí! Ih! Tô escorregando, eu tô escorregando, gente. Ih, não, não deu certo. Eu ia tentar ficar atrás do portão, mas não deu certo. Vamos lá. Vai! Pronto. Primeira coisa. Vamos acabar com esse robô aqui. E depois com o robô que faz esse robô. Sai da frente! Já era. Esse aqui do seu ser de gage vai ser difícil. Vamos lá! Ih! Sai daí! Pronto! Vai, vai, vai! Lança outro, lança outro! Lança outro! Rápido! Ih, ele criou defesa. Vai, 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 vai. Pronto. Beleza. Agora vamos acabar com a máquina que cria esse aí. Deve ser essa aqui. Não sei. Rápido, rápido, rápido. Mais um, mais um, mais um, mais um. Vai, 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 vai. Devia ter um... Um modo de acelerar esse míssil. Devia ter um modo de acelerar esse míssil aí, cara. Segura, meu pequeno bobo, amigo. Não! Segura! Pronto, foi. Sai da frente, sai da frente. Não! Defesa de novo não, cara. Não! Cara, como é que eu vou fazer isso? Espera aí. Aqui não dá pra... Ué. Ih, parou de me atacar. Que bom, né? Então tá, parou de me atacar, gente. Então vou aproveitar pra detonar as máquinas aqui que faz os... Eita! Só que a defesa dela tá se restituindo muito rápido. Como assim? Sai da frente, sai da frente, sai da frente. Toma. Agora eu não tô entendendo, gente. A defesa das máquinas ali, as máquinas mães aqui, geradoras, né? Calma aí. Eu tô querendo ver se algum botão aqui acelera esse foguete pra ele ir mais rápido ainda. Não, acho que não. Caraca, minha gente. E agora? O que eu vou fazer? Se eu derrotar um, a outra máquina vai... Vai renascer. Vai, lança logo. Não fica mostrando ceninha, não. Ó lá. Gente, não tô entendendo. Vamos dar uma volta, vamos dar uma volta aqui. Vamos dar uma volta, vamos ver o que pode ser. Ó, a meia do Patrick ali. De novo, de novo, rápido. Cara, não dá tempo. O que que tá acontecendo? Tem alguma coisa aqui protegendo essas máquinas. Não! Peguei. Sai. Beleza. Toma. Mas vai regenerar. Ó lá. Regenerou. Quer ver? Não, espera aí. Para de girar esse fogo aí, cara. Já era. Ó lá. Regenerou, cara. Regenerou, gente. Eu não sei o que fazer aqui. Não! Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Não, não me derrota não. Me dá mais uma chance. Tem um negócio aqui com a carne aqui, ó. Tá. Ih! Esse aqui é diferente, ó. Ele tem o pão. Ih, na verdade, ó. Eu fui... Ih, olha lá. Eu fiz alguma coisa... Eu fiz alguma coisa aqui. Acho que eu derrotei os robôs e gerou ali uma plataforma. Eu acho que eu entendi mais ou menos, galera. Mais ou menos, hein. Olha lá. Olha lá. Ah, garoto. Agora eu tenho uma plataforma para chegar ali, ó. Ih! Vai, vai, vai. Sai daqui. Não, sai. Sai. Toma. Boa. Não! Boa, não. Volta. Vai. Não, Bob. Faltou mais um, gente. Então eu acho que eu vou ter que derrotar esses caras aqui que ficam voando, ó. Voando, não. É flutuando ali, né? Fica girando ali os três juntos. Toma. Vai. Pega todos. Não! Aí, boa. Não pula. Eu estou apertando para pular, meu amigão. Olha aqui. Gente. Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu ver mais uma coisa aqui. Vamos de novo. Se eu derrotar os pequenininhos, também funciona? Também funciona. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou derrotar os pequenininhos. É o mais fácil a se fazer. Vem pequenininho. Não! Pronto. Eu acho que agora deve ter sido o suficiente para fazer toda a plataforma que eu preciso. Frato como um brilhante. Não! O que que aconteceu? Eita, nós. Ele está me atingindo daqui, ó. Ele está me atingindo aqui. Ai. Não. Salei. Olha o fogo. Olha o fogo. Fogo não. Calma aí. Calma aí. Agora que eu entendi... Agora esse robô vai ver. Vem, amigão. Espera aí. Tchau. Tchau, amigão. Tchau. Pronto. Surgiu ali plataformas. Mais ou menos, né? Vai. Mas que gera o outro. Não! Gente, tem que ser muito rápido aqui. Senão ele gera os outros. É, Bob Esponja. Mas a gente não está se dando muito bem aqui, amigão. Não. Quebra todos. Pronto. Quebrei todos. Tchau. 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 Sai, 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 sai. Boa. Bom, já deve ter formado aqui. Pelo menos desse lado aqui, ó. Tchau. Eu me sinto como um novo esponja. Tchau. Oita, nós. Não, quebra tudo. Nossa, esse aqui nem se movimentou. Ah, eu acho que cada... Acho que eu já entendi, galera. Cada um desses. Ai, cara. Esses aqui... Cara, é muito difícil. Sai daqui. Sai. Você não vai conseguir o que você está querendo. Toma. Mais um. Olha lá. Eu acho que cada um ali que a gente derrota desses negócios que giram aqui, ó. É do criador ali, ó. Pronto. Já vai formar a plataforma que eu preciso para acabar com esses giratórios. Aí. Não. Acredito que o cara... Eu estou ficando muito bravo. Toma. Já quebrou aí, ó. Sai daí. Vai explodir. Sai. Ai. Não, cara. Eu estou tentando até me concentrar aqui, gente. Está difícil. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Toma. Já era. Acho que já deve ter feito ali a... A plataforma. Vou fazer o seguinte, ó. Vamos ver se vai dar tempo. Não me ver. Não me ver. Pronto. Esse aqui vai ser daquela plataforma ali do canto. Eu vou derrotar eles às vezes necessárias. Para fazer a plataforma. Ah, agora eu vou ir aos poucos. Não vai ter jeito. Duas. Só mais dois deles já faz a outra plataforma. Pronto. Mais um. Para frente. Pronto. Provavelmente já fez a plataforma lá no final, ó. Agora deixa eu ver se dá para fazer a mesma coisa com esses caras aqui, ó. Não, eu tenho que derrotar todos eles, ó. Senão não dá certo. Esses aí vai ser o mais difícil. Entretanto... Acredito eu que... Acredito eu que... Eita, não. Espera aí. Acredito eu que se eu... Pelo menos eliminar os grandões ali... Já vai fazer uma grande diferença para mim. Eu sinto como um novo esponjo. Pronto, ó. Vou eliminar agora os grandões da distância. Acredito que seja possível. E aí a gente vai conseguir, cara. Porque, olha, está difícil. Pronto. Esse aí não volta mais, ó. Já que ele não volta mais, o outro ali não vai me ver. Ele não chega... Não tem a visão até aqui. Agora eu vou tentar pegar aquele lá. É, não deu muito certo. Não, eu acho que eu não vou conseguir pegar ele dali, não. Eu vou ter que fazer uma estratégia diferente. Calma aí. Vou tentar ficar aqui no cantinho, que eu acho que ele não vai me ver novamente. E é isso aí, meus amigos. E bora para o ataque. Hora de atacar agora. Agora eu aprendi. Caraca, isso aqui deu trabalho, hein. Beleza. Ó, esses aí já não voltam mais. Os pequenininhos ali também não voltam mais. Então começa a ficar um pouquinho mais... Fácil, por assim dizer, né. Vem aqui. Toma, esses aqui já não voltam mais, ó. Vai se explodir ali. Não, vem aqui, cara. Que isso. Não, ai. O fogo, o fogo. Tchau. Uma plataforma. Precisa tomar cuidado agora. Uma plataforma. Duas plataformas. Três, 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 três plataformas. Vamos lá. Agora é a quarta plataforma. Simbora. Não, não. Pega todos. Aí, boa. Pegou. Quarta plataforma. Já era. Acabou para você. Acabou. Acabou, amigão. Calma aí. Acabou para vocês. Flash, like a spring breeze. Pode girar esse negócio de fogo aí que não vai dar certo agora. Agora eu quero ver você voltar. Volta agora. Vai. Aí, bom. Pegou. E agora o último, né. Boa. Já era. Conseguimos. Nossa, que batalha foi essa aqui, hein. Conseguimos. Pegamos também a meia do Patrick. Eu acho que não tem mais nada por aqui, aparentemente. Né? Deixa eu ver. É. Aparentemente não tem mais nada. Vamos lá pegar a nossa espátula dourada que a gente suou muito para pegar, hein. Bora. Aí, Bob Esponja. Muito bem, gente. Caraca, isso aqui deu trabalho. Essa batalha aqui deu trabalho. Deixa eu falar com o Lula Molusco. Finalmente. Agora podemos sair. Mas antes, quero o meu pagamento. Seu Sirigage, com licença. Seu Sirigage. Ele foi embora, sei lá. Beleza. Sonho do seu Sirigage. A gente conseguiu aí finalizar ele. E aqui ainda está faltando uma espátula não secreta, né, mas que está por aí. E uma meia do Patrick. Deixa eu ver se eu ainda consigo achar. Ela deve estar nesse meio que mundo aberto do sonho, né. Ela deve estar por aqui. Ali no meio. Cara, tem coisas aqui no meio, ó. Ah, não. Ainda falta do Patrick. Gente, ainda falta do Patrick ainda. Calma lá. Ainda falta do Patrick ainda, amigão. Galera, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar para fazer do Patrick no outro vídeo, cara. Vai ter mais um vídeo ainda de Bob Esponja. Batalha pela fina do biquíni. Se você gostou, se divertiu aí com essa batalha maluca que eu fiz. Deixa o like, se inscreve, ativa o sino. Me segue lá no Instagram. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu.